Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o caso do rapaz que gravou colegas dele no banheiro unissex de uma universidade lá em São Paulo. É um caso absurdo, evidentemente, e muita gente está colocando isso como sendo algo que descarta a ideia de banheiros unissex, tá vendo? Banheiro unissex não funciona, você vai ter esse tipo de problema, né? Bom, vamos entender essa história direitinho, o que aconteceu ali, né? Essa notícia foi sugerida por Associação de Praticantes de Bullying contra o Peter, ai, 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 minha periquita tá coçando, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso aconteceu alguns dias atrás já, né? E o que houve? A faculdade Anhembi Morumbi, na Moca, lá na Zona Leste de São Paulo, um rapaz que é estudante do curso de quiropraxia. Eu confesso pra vocês que eu não faço nem ideia do que te faça um... Ah, quiroprático, lógico, né? Que faz aquelas massagens na coluna, aquele negócio, ok, entendi. E ele foi detido e encaminhado à delegacia junto com as vítimas, né? Segundo conta o pessoal aqui, a universidade tem banheiros unissex, ou seja, pra evitar o problema com banheiro pra homem, banheiro pra mulher, banheiro pra trans-homem, trans-mulher, essa confusão toda. Os banheiros são unissex, todo mundo usa o mesmo banheiro, e é aquela lógica do banheiro unissex, ou seja, a parte da pia é comum pra todo mundo, porque não tem problema nenhum, ninguém fica fazendo nada de errado na pia. A parte que é mais reservada, aí você tem os cubículos, né? Os sanitários ali, e ali é tudo fechado, então aí cada pessoa usa ali conforme a necessidade, né? Bom, parece que, porém, essa parte dos compartimentos, das cabines, ainda é no padrão antigo, que é o quê? Com a distância, com a abertura embaixo, né? Essa abertura é colocada nos banheiros pra facilitar a limpeza, e também pra evitar que as pessoas fiquem escondidas ali no banheiro, dormindo e coisa e tal. Então, tendo aquilo ali, tem um buraco pra você ver a pessoa que tá dentro da cabine, né? Só que aí, infelizmente, no caso de banheiros unissex, isso realmente não funciona, né? Parece que o garoto tava numa das cabines, e quando a menina usou a cabine ao lado, ela percebeu que tava sendo gravada. Isso daqui é o banheiro unissex, no sexto andar do prédio da faculdade. Ela tava usando a cabine individual, e daí, quando ela se levantou do vaso sanitário, ela percebeu que alguém tava filmando ela com o celular por baixo da divisória, arrumou uma confusão lá, o pessoal segurou o rapaz, enfim, confrontaram o sujeito, foi pra delegacia e coisa e tal. Ele vai enfrentar, certamente, a acusação aí de assédio sexual, né? Pois bem, primeira coisa, isso quer dizer que banheiro unissex não funciona? Na verdade, eu fiquei mais preocupado com outra coisa aqui. Ela falou que, normalmente, as meninas iam ao banheiro em dupla, em razão do local ser compartilhado, né? Isso realmente é um ponto que deve ser levado em conta, porque, de fato, para a mulher é mais arriscado esse tipo de banheiro, né? Fica uma situação mais de menor segurança ali, né? Enfim, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Talvez a solução seja, realmente, você ter um banheiro totalmente aberto, que não tenha nem porta de entrada. Então, é tudo aberto, você tem as pias ali, que é público, não tem nada demais você escovar a dente, esse tipo de coisa, né? Qual o problema? E só as cabines fechadas pra cada coisa, né? Mas é aí que tá. Pra fazer esse tipo de coisa, você tem que realmente reformar o banheiro. Você tem que ter cabines que fecham até embaixo. A cabine tem que ser realmente, totalmente fechada, em cima e embaixo, pra pessoa se sentir protegida ali. Tem que virar mini banheirinhos mesmo, as cabines, né? Enfim, não é uma solução simples, mas me parece a melhor solução nesse caso aqui. Eu não vejo outra alternativa, porque ficar fazendo banheiro de homem, banheiro de mulher, banheiro de trans, banheiro de não sei o que lá, e pô, é complicado isso, né? Talvez a melhor alternativa seja essa mesmo, com algumas adaptações. A questão toda é que, do jeito que tá hoje, a maior parte dos banheiros ainda tem a cabine que é vazada embaixo ou vazada em cima, né? Enfim, é lógico que o rapaz fez é absolutamente inaceitável, um absurdo. Ele certamente vai responder pelo crime. Algumas pessoas estão dizendo aqui que a justiça soltou o estudante, coisa e tal. Gente, é isso daí. Ele vai certamente responder pelo crime que ele tá sendo acusado. Agora, vamos combinar. Não foi um crime violento. Não é como se ele tivesse agredido as meninas ou feito alguma coisa física. Eu concordo, é um crime horrível. Ele vai responder pelo crime, né? Mas, tipicamente, realmente, nesses casos, a pessoa vai responder pelo crime em liberdade. Entendendo que ele não vai voltar a praticar o que ele fez, né? Ou seja, ele não representa o perigo e não tem muito como ele esconder as provas, porque a verdade é que as provas estavam todas no celular dele. As meninas conseguiram pegar o celular do cara ainda destravado. Então, dá pra ver não apenas as fotos dela, os filmes com elas, mas também a filmagem que ele fez de outras 16 alunas lá da faculdade. Ou seja, o cara realmente estava se especializando nisso daí, né? E o grande problema dessa história toda é que você vê isso daí, assim, é um caso, né? Quantos outros será que não estão fazendo isso por aí e a menina não pegou, né? Não percebeu o que estava acontecendo. Então, realmente, eu acho que essa questão de banheiro no sexo eu acho que é uma saída interessante, mas tem que ser bem feita. Tem que ser feita a coisa com toda a garantia de segurança para as mulheres e também de privacidade dentro de cada cabine, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto